Eu já lavei o meu carro, dei no lençom Já tá tudo preparado, vem pro reggae a pó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero ver o tipo de sol na madrugada Dança, vou lá, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero ver o tipo de sol na madrugada Dança, vou lá, de hoje em dia